Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, só que não. Minha língua tá seca, tô morrendo de sede. O carro que tá levando a gente para o médico, o carro da saúde, deu ruim. De Silva, Jardim. De Silva, Jardim, deu ruim. E o que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a situação. Estamos parados aonde? Tanguá. Na pista quente pra caraca, um sol pra cada cabeça. E estamos aqui. Pessoal, todo mundo aqui parado. Tá saindo uma fumaça nos negócios aqui. Cadê a máscara da moça? Mostra aqui. Vou mostrar pra vocês a máscara dela. Olha a máscara branca. A fumaça que ela tá respirando. Olha por dentro. Olha. Preta de fumaça. Então, queremos pedir o quê? Quem é responsável por esse assunto, tomar uma providência por nós. É isso, gente. Ajuda a gente aí, vocês que estão responsáveis por essa situação, tá? Porque assim não dá pra ficar. Tem gente que vai chegar atrasada no médico. Tem criança na van. Tem criança na van. Tem gente passando mal, com náusea, porque respirou essa fumaça que eu não sei de que que é. Ninguém tá recebendo favor, não. Ninguém tá recebendo favor, não. Isso aqui é direito do cidadão. Exatamente. Nós pagamos impostos e caros. Tá vindo uma pessoa trocar de carro, mas olha, a gente já perdeu já quase uma hora. Já perdemos quase uma hora. Vamos chegar atrasado. Tomara que o médico nos atenda, né? Porque nem todos têm a compreensão e nem tem nada a ver com isso, né? A nossa obrigação é chegar no horário. Oi? É, tosse, tô de cabeça. É, tosse, tô de cabeça. E agora? Quem poderá nos defender? Quem puder, por favor. Chapolin, colorado. Tá longe. Eu acho que já até morreu, né? Então, faça alguma coisa por nós, gente. Van nova, por favor. Van novas, que chegaram várias. A pergunta é, chegaram várias vãs, eu vi no site, né, no site da prefeitura. Onde estão essas vãs? Por que não está a serviço da população? Então, pessoal, o intuito de eu te colocar esse vídeo aqui no canal, por quê? Às vezes acontecem esses transtornos e as pessoas não reclamam. As pessoas, na hora, ficam revoltadas, ficam chateadas, se atrasam, chegam no médico. Aí dá aquele jeitinho, o médico atende, mas também não é certo, porque o certo é chegar no horário e fica por isso mesmo, ninguém reclama. É muito desconfortante você chegar no médico, você ter um horário marcado, e você chegar no médico e ficar pedindo para a secretária dar um jeitinho, isso não está certo. Até nem falaria nada se tivesse tudo bem, se fosse só a primeira vez, mas pelo pessoal que estava falando, na van, já aconteceu outros transtornos. Eles chegarem e tem que ficar falando com a secretária, pedindo a secretária para dar um jeitinho para atender. Em muitos casos, no meu caso, por exemplo, se eu faltar, eu volto lá para o final da fila. Então, demora. Eu quero deixar claro também que eu sou grata pelo transporte, por quê? Isso ajuda muito. Tem gente que não tem condições de ir de ônibus, não precisa do ônibus da prefeitura. Sograta, Adriana, a outra menina aí que atende a gente, é maravilhosa, os motoristas, são pacientes, são atenciosos, mas tem esse transtorno que deixa a desejar. Então, tem aquela obra aqui, na linha do trem, perto da rodoviária. Está tudo fechado dela para fazer a obra. Eu estava olhando o valor, sabe? Caramba! Tudo bem, a gente quer ser nossa cidade bonita, lógico que eu gosto da cidade bonita, mas pega um pouquinho daquele dinheiro e compra uma vanzinha para a gente, para carregar a gente, sabe? Aí fica usando essas vans quebradas que ficam ruins para nós.